Aplausos Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Ei Sábado na balada A galera começou a dançar Eu sou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Sábado Ai, peraí, eu tô no caso cansada Ai, peraí, ai, alá Ai, ai, alá Ai, peraí, cabrinha, velho A música enganou A música enganou Nossa, nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego A música enganou A música enganou Ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, 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 se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Obrigada Galera É dar pão nesta coisa Esta Fatinha Obrigado Hoje mais cedo do que o habitual Se vemos Fatinha Cardoso Para o já habitual espaço de comentário Os bitites da Fatinha Olá, Fatinha Boa tarde Hoje começamos com o momento musical A sexta-feira Estou prontinha para a brincadeira Olá, muito bem Olá, Portugal Olá, Portugal Estou a ver que a Fatinha hoje está muito animada Já sei, vai comemorar hoje o Halloween Claro, que boa Eu adoro Eu, para começar, sou assim uma pessoa muito tradicional Gosto muitas coisas tradicionais, não é? Do nosso país Embora seja assim muito virada para a frente Muito bem, estou a ver Então e logo à noite vai-me mascarar-se de quê? Pode saber-se? Então vou-me mascarar de... Uma coisa muito assustadora Já sei, já estou a ver Fatinha, vai-te mascarar de zombi Não Não, apoio Vou-me mascarar de professora do ensino público Ah, coisa mais assustadora do que ser professora com este ministro Oh, 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 tem razão Ser professora nesta altura mete muito medo Mete muito medo de facto É, porque eu pensei assim no início Ir de zombi, não era? Só que o que é que isso originava? Originava que eu fosse gastar muito dinheiro em maquilhagem Então eu para poupar Decidi ir assim de prof Daquelas escolas Aquelas profs que são colocadas assim a 300 km de casa Estás a ver? Assim só era preciso fazer as olheiras Ah, muito bem Vamos então à atualidade desta semana Há uma semana que o país não fala de outra coisa O totalista do Euro Milhões Já reclamou o prémio Porém ainda não deu a cara Claro Não vai dar a cara nem mais ao pandeiro Se ele se deixou a sete chaves é porque não quer dar nenhum dos dois Pronto, tudo bem Ele é que sabe A Fatinha tem ideia de quem poderá ser? Tenho, Jónio Tenho Olha Para começar do PSD Do PSD Não pode ser Não pode ser porque se fosse a laranjinha lá o O Manuel Mendes Não O Marcos Mendes Isso, o Marcos Mendes já sabia antes da gente Por isso Népia Do CDS Também não pode ser Porquê? Porque no meio de tanto vetinho só de calcinha reja Aquele blazerzinho, camisinha às riscas Um excêntrico dava logo nas vistas Com certeza Muito bem Mas eu acho que vai ser difícil um excêntrico Com 190 milhões Tirando-nos de 20% para o Estado Com certeza Continuar a esconder-se, não acha? Depende Depende Se for alguém do bloco de esquerda Dá a coisa A coisa ficar ali um bocado, não é? Porque é um excêntrico no meio de muitos excêntricos Ah, tá bem Muito bem Bem, qual era a primeira excentricidade Que a Patinha fazia se... Oh, 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 oh Desculpa Ia-me rompendo o timpã Passa lá isso outra vez Eu não consigo É que isso é tudo muito genuíno Pois eu sei, eu sei E é melhor não fazer para não cair má a nada Não é verdade Mas dizia lá, Patinha O que é que fazia se ganhasse o euro ou milhões? Eu? Pedia logo assim uma transferência bancária De preferência em notas de 5 euros Que era para sentir assim o peso da massa Ah, tá bem Mas isso não são precisos sacos e sacos de dinheiro, Patinha Não é preciso o quê? O quê? O quê? O quê? Ai, olha mesmo Queres ver? Ah, 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 ah Não Está-me a confundir lá com o Passos Coelho Lá da Manta Rota ou o quê? Eu, hein? Eu como uma euro milionária Eu ia à Santa Casa da Misericórdia E levantar tudo em malas de Luís Vitão Ai, que lindo E depois, carregar essas malas todas para casa? Oi, oi Ah, 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 ah Olha este, criança, que eu não vou mais à lenha Então, olha Mandava logo a Ferrari construir uma daquelas carrinhas todas vermelhinhas Com aquelas patas dos 4 cavalos assim assim viradas para a frente Carregava a carrinha toda com as malas da Vitão Punha o meu Carlos do Volante E a brala que se faz estar direitinha para o campismo de Monsanto Oh, Patinha Oh, Patinha Então uma euro milionária nunca iria parar a um parque de campismo Seja ele onde for Não ia porque não tenho o meu balhote Olha esta Se eu tivesse... O meu papi está lá de tendo a armada Não posso deixar lá o... Pronto, se está de tendo a armada O problema é dele Outro dos assuntos da semana Que a Fátima quer destacar É o do mais jovem certificado da Microsoft Um menino inglês que tem 6 anos O António Bugado O António quem? Eu não disse cagado, disse Bugado Não O António Gedeão O António Bugado Não sei A minha é que sabe Pronto O que eu queria dizer é que saia assim tudo direitinho numa torrada Ah, que linda E a tua fatinha chegou a patenciar essa invenção A quê? Patenciar, registar a criação em seu nome Não, não Porquê? Porque infelizmente aquilo a jeriguança deu o babagaio antes do tempo Ah, pois Mas também não há crise Porque aquilo... Aquilo o que é que fazia? Aquilo saia logo tudo em rima, não é? Porque as quadras são fáceis de fazer A rima é que é difícil Pois é, pois é, pois é Mas prontos Mas prontos, tudo bem Foi por isso que abandonou as tecnologias, fatinha? Que que é? Ai, olha a cara dele Por acaso, há som de farola Eu não desisti de nada Aqui a fatinha nunca desiste E eu até estou a trabalhar no novo projeto De uma nova inovação De um inovado Que é É assim, uma espécie de um computador Sim, estou a ver Que se liga a uma sándwich E depois ao rato E que faz ligação à bimbi Então o que é que aquilo faz? Aquilo escreve um livro com letras de massa da canja Ah, isso é muito gíno Mas desculpe lá, como é que é isso? É muito fácil Aquilo a ideia é Em cada coencha da canja Está a perceber? Fazer assim uma página Ah, tudo bem E a gente vai lendo enquanto vai comendo Olha, eu tive uma prima Estou a ver? Tive uma prima minha que também era concha E de uma perna esquerda E também Era coencha da perna esquerda Era concha, era Bem, olha que isso é o mais inovador Que é a literatura do Saramago Claro, por isso mesmo É que enquanto Isto é assim Prestem bem atenção Com esta inovação O que é que a gente faz? A gente começa a comer as frases E o Saramago se fosse vivo Coitado Comia a pontuação Mas como ele não está cá E eu também não gosto de falar nestas coisas Que ainda me aparecem à noite Muito bem Boa sorte então para o seu projeto Vamos às suas notas Nota positiva para Cristiano Ronaldo Que ganha Há três prémios da Liga Espanhola Não é? Claro Aquele homem, aquele homem tem que ganhar tudo Porque aquele homem é um orgulho Aquele homem é um espanto A gente... Ui, minha nossa Tudo nele é grande Para começar Ah, é E ele é grande Uma coisa É grande E o que eu quero dizer É que ele todo é grande Sim E então Acho que os prémios dele Devem ir todos para a Cristaleira Para a Cristaleira? Então, mas para a Cristaleira Da Dona Dolores Mas os troféus Não vão para o Museu do Jogador No Funchal Oi, ô Jone Fogo Até penso que tu não sabes Que o que é novo Vai para a Cristaleira O cabelho é que vai para o Museu Ah, mas não sabia Agora uma nota negativa Para Robbie Williams Que esta semana Cantou durante o parto Do seu segundo filho Nota negativa Porque cantou mal Desafinou, é? É, deixa-me só tirar Aqui uma ponta Mas rápido Estamos com pressa Fatinha É uma nota negativa Porquê? Porquê? Porque ele está aí armado Em Chico Esperto Em Bolsa Maritana De dizer que foi ele O primeiro que viu O primeiro que cantou No parto de uma criança Mas é mentira Ele foi fazer cinco dedos À música do Michael Jackson Que antes sim É que andava com as crianças Não sabia que Olha Não sabia que o Michael Jackson Cantou durante o parto Ah, pois cantou Eu até sei a versão importante Português Ah, como é que foi? Que é assim Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança E eu só quero a impressão inglesa Aquele canto é inglês Claro que sim É isso mesmo É toda a gente sabe E sugestão de leitura Para esta semana Fatinha O que é que nos vai aconselhar A ler para esta semana? Olha, eu vou aconselhar A con... A con... Aconselhar É isso que eu queria dizer Obrigada Ai, é que isto cansa Tenho que estar sempre a falar rápido Eu vou aconselhar este manual de instruções Do... Do esquentador Esquentador da gás É, esquentador da gás Olha, tem de tudo Estou a adorar ler isto Oh, oh, fatinha Mas isto não é um livro Isto é um manual de instruções Que é o que é? Ai, olha-me este Agora está bem Este? Mas já me chamam duas vezes este A próxima vez Leva um beijo na bochecha esquerda Ai, olha-me este Ai, eu adoro-te, Jone Bom, o que eu estava a dizer É que aqui este livro Encontra-se de tudo Porquê? Este livro, para começar Dá assim 10 a 0 Aos livros do... Do Antunes Lá do Luba Antunes Sim, então porquê? Explique lá O que é que este livro tem? Olha, para começar Tem Para começar tem ação O aparelho não deve ser instalado Em espaços fechados E com pouca ventilação Dado o perigo de explos... Explosão 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 Muito bem Portanto isso é ação Ação E tem drama? Tem drama A inalação continuada de gás Pode provocar a morte Da cá está o drama O drama Até o romance também tem? Está aqui, calma, fogo O romance Para a correta instalação do equipamento Chame um canalizador Ai nossa, que violência viu? Tony Carreira e que lá Carreira a Fatinha logo está com vocês aonde? no meu arena, eu vou partir aquilo tudo, ele nem sabe onde é que se meteu, que eu quando lá chegar aquilo, ui minha mãe do céu que ele até vai, até vai ter um colapso, pronto nós é que estamos já com um colapso de tempo adeus Fatinha, adeus, obrigado Fatinha a todos, a todos